Salve rapaziada, Henrique novamente e nessa segunda-feira, 6 de maio, a Ubisoft divulgou o roadmap atualizado, mostrando as coisas que já estão confirmadas de chegar na próxima temporada e o melhor é que eu tô que nem muitos de vocês, eu não fazia a mínima ideia de parte das coisas que vem nessa temporada, papo reto mesmo. Já já lá pro final do vídeo eu explico essa história que é um pouco engraçada, enfim, vou deixar pro final do vídeo, beleza? Mas vamos lá, vamos agilizar esse conteúdo, porque a gente tá falando do remaster dos recrutas, retrabalho da Solis e do Fenri, bagulho de anti-cheater também, porque tá um caos recentemente, pelo amor de Deus, mercado de skins pra rapaziada toda, bagulho bem maneiro e mais algumas outras coisas. Então, bora agilizar esse vídeo aí, tropa, lembrando que aqui, né, a gente vai pegar leve porque é um vídeo bem resumão e também porque eu também tô por fora, tá? Vamonos. Primeiro a gente começa com a brincadeira mais polêmica, talvez, já que nesse ano você tem apenas dois operadores novos com dois remasters correndo por fora, sem os quatro operadores anuais. E nessa segunda temporada você tem esse remaster dos recrutas, que terão uma repaginada no visual, assim como a versão defensor e atacante do recruta. Eu vi no vídeo de um doidão lá na gringa, o Kudos, que esse da direita será o defensor e o da esquerda será o atacante, porque ambos estão no seed mobile. Então pode seguir esse padrão, o Ubisoft pode ter tirado daí, né? Pode ter tirado daí, se mudar alguma coisa a gente vai saber. Mas até agora eu não vi nada referente a armamento e gadgets secundários e entre aspas primários que esses recrutas terão. Eu não vi nada sobre isso. Uma vez também que o Ubisoft disse no pequeno painel que as mudanças serão visuais e no conceito do recruta como um todo. E claro, como tá escrito, eles voltarão para a playlist ranqueada, algo que muitos, por algum motivo, querem há muito tempo. Principalmente o Renan da Fábrica de Cobras, aquele maluco. Sobre armamento é essa parada que eu falei, senhores. Só que o Joshua Mills, isso aqui é uma parada maneira, que aquele Leôncio lá do Ubisoft, gente fina pra caramba inclusive, tá? Ele disse que os recrutas vão trazer algo nunca visto antes no seed, no sentido que irão somar bastante. Então veremos, tá? Eu quero fazer um vídeo desses recrutas teorizando com vocês, então vamos ficar esperto aí no canal, beleza? Sobre recrutas é basicamente isso. Bora lá pro balanceamento, que eu vou abordar naturalmente o que eles confirmaram através desse post, tá bom, gente? E assim, Fenrir e Solias, essa dupla é a bola da vez, tá? A Solias inclusive tem uma segunda parte do seu retrabalho para a terceira temporada, mas a primeira vem exatamente nessa temporada, na segunda temporada. E o Fenrir, por sua vez, será uma tacada só, sem segunda parte pra ele. O que esses operadores vão receber exatamente eu não sei, novamente tô sendo honesto com vocês, mas a Solias, por exemplo, se eu tivesse que chutar, eu colocaria o óbvio, né, pra muita gente. Eu colocaria o meu dinheiro na possibilidade dela não poder usar mais o seu sensor durante a fase de preparação, porque ela é chata pra caramba, fica roubando o drone, destruindo o drone, é muito chato. É aquela parada que eu expliquei pra vocês. E sobre o Fenrir, quem sabe menos ativações e menos minas para ativar como um todo? É que eu tô chutando, tá? Também soa óbvio pro Fenrir essa questão, mas vocês podem comentar à vontade sobre esse tópico, tá bom, pessoal? A certeza é que Solias e Fenrir serão abordados na próxima temporada, certeza. Sobre proteção de jogador, nós que jogamos nos ranks mais altos no PC temos um interesse nesse tópico, tá bom, rapaziada? Na real, não só rank alto como qualquer um, na verdade, jogando Rainbow Six hoje em dia. Porque, assim, sei pra quem sabe, né, hoje em dia até prata tá exposto a esses cornos de cheater pra cima e pra baixo, né, então... Mas eles comentam sobre melhorias de ban através do Steam, ou com alguma ajuda do Steam, eu não sei. O que é a fase inicial da implementação de uma nova ferramenta de segurança para melhorar a aplicação de ban no Steam ou através do Steam. Alguma coisa nesse sistema, só sei que o Steam estará envolvido. Olhando isso, logo vem em mente a questão de VAC ban, tá? E essas coisas, muita gente comentando isso nas redes sociais recentemente. E eu só não vou contrariar ninguém ou opinar de forma incisiva pra qualquer lado, porque, primeiro, eu não entendo porra nenhuma de VAC ban e essas coisas do Steam, ok? Eu não sei nem se tem motivo o suficiente pra achar que tem a ver com parada de VAC ban, mas, de qualquer forma, quem manja dessas paradas, galera que joga CS aí e quiser comentar como funciona, fique à vontade, tal, usem a barra de comentários ao seu favor, manda a letra. Eu só sei mesmo que VAC ban implica uma pá de outra coisa na conta do malandro, do Steam, né, no caso, enfim. Eu só tô abrindo espaço aí pra galera que manja mais comentar antes de eu cometer uma gafe, né? E aquela coisa, aquela velha regra, se eu não sei de alguma coisa, eu não falo nada, eu calo a minha boca. Inclusive, pessoal, é uma dica de ouro, tá? Principalmente pra você que é mais jovem, tem os nervos à flor da pele, quer sair falando sobre tudo que dá na telha. Meu irmão, calma, dica de cria pra você. Quando você não sabe de alguma coisa, amiguinho, boquinha fechada, coisa linda, tá bom? Depois de anos, quando eu finalmente aprendi isso, cara, quando eu era da idade de boa parte de vocês, nossa, assim, eu posso dizer que minha vida melhorou muito, tá? E sim, eu posso soar como tiozão, mas eu tenho só 27 aninhas, tá? Quase 28 daqui a um mês, tá bom? Agora, rapaziada, uma parada maneirinha, e essa é a confirmação do lançamento total do Marketplace na próxima temporada. Esse aqui é bem legal porque sai do beta, né, e dá acesso a todos os jogadores. Aí você vai poder mexer nas suas skins, vender, comprar, fazer o que você bem entende, do jeito que você quiser. Até eu, que sou chato pra caramba com skin, andei mexendo naquilo, irmão, é bem legal, tá? E olha que eu mal vendo as minhas skins, tá bom? Exceto aquelas skins 3D que eu particularmente abomino. Claro, isso aqui é gosto pessoal, né, tropa? Eu sei que tem muita gente que gosta, show de bola. Mas aquilo ali é horrível. Uma parada que muita gente queria há muito tempo também é o filtro de mapas. Mas calma, torcedor, calma. Isso aqui vai ser apenas pra playlist padrão, tá bom? Antiga sem colocação, mas standard. Pelo que dá a entender na foto, além de só poder customizar na padrão, você vai poder escolher presets ao invés de ir de mapa por mapa, tá ligado? Então, pelo que dá pra tirar dali, você vai poder escolher se vai querer jogar na padrão os mapas que também estão na rotação da casual, ou partida rápida nesse caso. Possivelmente apenas os mapas da ranqueada e até competitivo também, já que são 3 presets. Assim, os outros presets eu tô chutando, tá? Mas não deve fugir muito dessas possibilidades, tá bom, pessoal? Vocês podem ter certeza que vão usar esses aqui para mudanças em mapas futuros, tá? Vocês podem ter certeza que eles vão fazer quais os mapas mais bloqueados pelos jogadores. Vocês podem ter certeza disso, mas tá aí o filtro de mapas, né? Eu, sinceramente, espero que fique apenas no padrão mesmo, tá bom? Aqui é muita opinião minha, mais pra frente a gente fala sobre isso. E pra fechar essa brincadeira pessoal em introdução e treinamento, a primeira mudança confirmada é o novo modo que chamam de Endless Drill, que no caso é um modo tipo exercício interminável, exercício sem fim, sei lá, gulag, tô zoando, calma gente, calma. Mas vai ser algo nesses termos, tá bom? Pela imagem, refere ao modo de disparo nos manequins ao longo do mapa, tá? Aquele modo que você, o pessoal usa pra aquecer mira, tá ligado? Aí ele manda você caçar num certo lugar do mapa, aí tá cheio de manequim lá pra você dar teco, aí você faz isso, você vai pra outro lugar, é basicamente isso. E nesse tipo de aquecimento, você vai poder escolher essa opção sem fim no exercício, né? Pra você fazer o que, como eu disse, muitos fazem atualmente, aquecer a mira, né? Assim como a adição de mais mapas também ao modo de treinamento de mapa como um todo. Naturalmente, como eles também já tinham prometido, eu acho que isso aqui não é muita novidade pra ninguém, isso é uma novidade que vem agora, né? Essa aqui é uma novidade pra mim, né? E no modo versus IA, mais operadores vão chegar, e aí, tanto quanto jogar contra, também como escolher. Como foi nessa temporada atual, a gente ganhando mais operadores pra jogar contra IA. Quero perguntar pra vocês, vocês usam esse modo? Eu, cara, eu não uso, tá? Eu só uso mesmo quando eu vou pegar clipe pra colocar em vídeo de temporada. Eu realmente não entro nisso. Mas, enfim, só queria compartilhar isso aqui com vocês, e também queria saber de vocês se vocês jogam o modo versus IA, beleza? Bom, isso aí foi um resumão do bom, né? Calma, não tô terminando o vídeo ainda não, tá? É, olha pessoal, só que, deixando o mais claro possível pra vocês, eu fui 100% honesto com os senhores quando eu disse que eu não sabia de alguma coisa. É, eu sei que parece palavra de político, mas é papo reto mesmo, tá? O lance todo, mano, é que, sim, rapaziada, eu participei com outros criadores no dia da revelação do ano 9 e tal, foi maneiro pra caramba. Só que, no final desse dia, eu peguei uma balada com a Digníssima e eu esqueci de tudo, irmão. Pô, papo reto mesmo. Cês sabem como é que funciona, né, rapaziada? Daí, na revelação, durante o painel no Invitational, tava legal, eu tava lá no meio da arquibancada com o Nerd Engenheiro, a gente tava trocando ideias sobre as paradas e tal, foi bem legal, né, ver a reação do pessoal e tal. Apesar de estar em inglês, né, o pessoal reagiu muito bem. Só que, bom, mano, eu acabei esquecendo de muita coisa. E pra piorar tudo isso, eu esqueci também de fazer o vídeo do ano 9, cara, que eu tinha falado pra vocês, mano. Eu fui olhar no canal e, caraca, mano, cadê meu vídeo do ano 9? Pô, realmente, eu não fiz o vídeo do ano 9, tá ligado? Então, é, guys, tô que nem vocês agora, olha que legal. Tamo aqui na mesma prateleira, né, mano? Então, é isso aí, tá bom, rapaziada? Vocês comentem sobre o que vocês puderam tirar desse vídeo. Claro que não tá da melhor forma possível, né, ainda mais informativa. No entanto, é feito com coração, né? É, comentem o que vocês acham, o que vocês já sabem. Vocês podem contar pra mim o que vocês já sabem, é claro. Se for vazamento, eu vou dar um banho em você. No mais, fiquem com Deus e comentem, comentem, tá bom? Eu vou adorar saber o que vocês têm em mente. Enfim, rapaziada, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, desejo tudo de bom pra vocês. Quanto mais manequins ao longo do mapa possível. Adeus. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma